Olá, meus amigos ligados aqui no Cordas e Música. Nesta videoaula, nós vamos fazer os exercícios de psicada de três dedos da aula anterior um pouco mais rápido para que a gente possa fazer com que essa técnica fique mais bacana, ok? Vocês podem reparar na sua casa que esses exercícios são de altíssimo nível técnico. No entanto, a gente não vai aumentar tanto a velocidade assim do nosso metrônomo. A gente vai estar aqui com o nosso Godofredo a 112 bpm, ok? Tchau, tchau.